Isso, parte de setembro, creio eu. As duas estão fazendo uma competição de pinta aqui, sério. A gente falando sério... Quem tem a pinta maior? Elas estão dando pinta, gente. Muito bom estar com você. Ok, ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações. Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que costumo fazer aqui, mas que já fiz algumas vezes, que é o RUET. Vou fazer uma reação, vou assistir pela primeira vez com vocês a batalha do Lipsyn entre Xuxa e Angélica no Domingão com o Hulk. Já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe seu joinha, que curte, que comente, que compartilhe também. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E se você quiser mais informações, quer encontrar o conteúdo desse canal em outros lugares, tem as outras redes sociais. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo, é só clicar que você vai direto para lá. E para os inscritos do Clube de Membros, que me ajudam muito, muitíssimo, eu te convido também para fazer parte e receber vídeos extras. E também todos os vídeos que são abertos ao público como antecedência. Te espero por lá também, quero te ver por lá também. Então vamos à batalha do Lipsyn. Rafael Portugal, Pedrinho do Cavaco, é com vocês. Deixa com a gente. Bora, Cavaco. Rafael Portugal, eu assisto o programa dele no Multishow, o Portugal Show. Acho bacana, apesar dele gritar muito. Grita demais. Jêniber Nascimento! Jêniber! Podia gritar um pouco menos, ficaria melhor o problema. Vem! Bora aí, vai! Vai dobrar pra você, dançar pra você. Xuxa, rainha, eu vim pra te ver. Ok, é uma introdução para Xuxa. Eita, ela esqueceu de colocar a parte de baixo, esqueceu de colocar as calças. E esse cabelo, gente, ela faz tratamento para crescer o cabelo, mas... Às vezes tem a impressão que era só deixar o cabelo crescer e ficaria tudo resolvido. Mas ela não deixa. Desde criança... É o quê? É a mais bonita! Vem seu concurso no saudoso Chacrinha! A introdução para a Angélica. ANGÉLICA NO DOMINGÃO! Gosto da Angélica, ela tá sempre sóbria. A forma de se vestir, cabelo... Tá sempre fresca. Ok, tem um pouco de história entre as duas. Programas que fizeram. A visita de uma da outra. Bom, basicamente a Angélica, ela fez a visita no programa da Xuxa. A Xuxa nunca foi nos programas da Angélica. Nunca foi em programa de ninguém, na verdade. Dos apresentadores infantis da época. Ela só recebeu no programa dela. A Mara. Ok, vamos para o Lipsy. É hora da batalha. Xuxa Meneghel dublando no domingão. Domingão! Uh! Pela janela do meu prato Ah, 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 ah. Ouça a cozinha Bom, o cabelo é a melhor reprodução que eu ouvi até agora que já fizeram na Angélica. A reboladinha é igual A caminhadinha Ah, gente, tá igual, eu gostei. A cor do batom As Angeliquetes Bom, a Xuxa tinha que saber fazer, né? Porque ela sempre fez isso no show da Xuxa. Os artistas que iam lá, ela sempre ficava do lado, cantando, fazendo caras e bocas. Às vezes buscava peruca pra ficar igual. Vou de táxi Cê sabe São as Paquitas Tava morrendo de saudade As Angeliquetes são as Paquitas Ana Paula Almeida, Karen Lima, Katia Paganotti e Priscila Couto As Paquitas de Angeliquetes A Karen, a Karen Chaveirinho Detalhe, a Katia Paganotti quase foi uma Angeliquete Ela chegou a fazer concurso, teste pra Angeliquete Quando ela tava fazendo o teste pra ser Paquita ainda E ela passou, ela foi aprovada Mas ela acabou desistindo da ideia Continuou fazendo o teste e insistindo pra ser Paquita Vamos ver a Angélica Tá muito legal Bom, ainda bem que não é uma herarie, gente Porque, pô Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar É uma xuxa baixinha Vamos com você Os ovos invisíveis podem ser E as Paquitas voltaram Agora São as Paquitas, não São a Angeliquetes Vestida de Paquitas Que amor Ah, tem Paquita também Não tinha visto Fiquei tão concentrado nela Que assim, não olhei pra trás O que tinha pra trás dela Eu gostei muito Fiquei até emocionado, na verdade Eu não esperava que fosse ter essa reação Eu tava esperando até uma coisa Meio de qualquer jeito Eu até queria fazer algumas críticas Mas não é possível Bom, mas tem mais um lips Então vamos ver o que é que vem por aí Depois disso Xuxa Meneghel Dublando No Domingão Uau Entrega, a Xuxa entrega muito É a performance da Lady Gaga do Super Bowl Do intervalo do Super Bowl As caras que ela faz, eu adoro Drag queen, né Drag queen A Morgana Sayonara Que sempre habitou nela Arrebentou Arrebentou Arrasou Vamos ver o que a Angélica preparou Angélica Dublando No Domingão Miley Cyrus Miley Cyrus Wow Pude ter sido a Britney Spears, né Seria bacana Seria uma boa pedida Ou talvez a Britney exija muito Na questão da dança Fazer a Miley é mais tranquila Tá fazendo bem Tô gostando Mas A performance da Lady Gaga Foi melhor Foi mais impactante Meu Deus do céu Eu achava que a Angélica fosse ganhar da Xuxa Porque a Angélica, pelo fato dela ter investido mais como atriz, né Fez novela Ela sempre pareceu gostar muito mais de atuar A Xuxa é meio, como que pode dizer assim, gambiarreira Ela se solta, ela é divertida Mas a questão de atriz, de atuação mesmo A Angélica Sempre Se dedicou mais Eu achei que ela fosse sair bem, né Melhor Nessa Nessa batalha Mas, obviamente Deu resultado Claro Isso era previsível, né As duas Seriam Ficariam empatadas Bem, meus queridos O momento é isso Comenta aqui embaixo Se você viu O que é que você achou Eu fico por aqui Nos vemos no próximo vídeo Até lá Um grande beijo Tchau 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 Tchau